Olá pessoal, estou aqui novamente no Cazão Pode Tudo e hoje é especial porque eu vou conversar com um cara que eu trabalhei 25 anos com ele, somos da mesma geração, praticamente muitos gostos parecidos e ele é o cara do hoje sim, hoje sim e hoje sim, Cléber Machado. Oi Walter, tudo certo? Tudo bom e você? Tudo beleza, então Cléber. Só que eu estava falando disso ontem, rapaz, não da gente, eu fui fazer a entrevista com o Bem Bolada lá do Marinho e do Silvio que você fez, eu falei, pô, a gente, comentarista, melhor comentarista, eu falei, ah, todos eles são bons, mas aí eu falei, pô, eu e o Cazão, quando ele começou a jogar eu comecei a fazer a reportagem, quando a gente começou a trabalhar, então tem muito disso mesmo. Então já vamos nessa linha aí, vamos nessa linha aí. Cara, nós trabalhamos 25 anos juntos, fizemos grandes jogos, muitos jogos, final de Libertadores, Brasileiro, Paulista, 97 a 22, 22. E nós tínhamos essa diferença mesmo, porque você tem um gosto musical muito profundo, de MPB, de cinema, de teatro, eu também, e a gente colocava isso muitas vezes dentro do jogo, mas encaixado com o que estava acontecendo. Conta pra mim esse conhecimento, quando você se interessou por tudo, que você virou jornalista esportivo, que você gosta de futebol. É, pois é, na verdade, assim, acho que essa história de relação, ela é muito importante pra que você faça um trabalho legal. Sim. Porque, assim, eu... Eu acho que é imprescindível. É imprescindível, mas assim, mas é possível fazer sem. Sim, sim. É muito mais agradável, né? Eu falo pros caras, assim, quando eu vou fazer algum elogio pra mim mesmo, eu não sou muito de me elogiar, mas eu sei que eu tenho algumas coisas que eu sou legal. Por exemplo, eu acho que eu sou muito legal com os comentaristas. Eu acho que... Legal no sentido de, quando você chega e você tá um pouco mais tímido, um pouco mais preso, um pouco mais inseguro, eu acho que eu, como narrador, eu vou dando pra vocês algumas possibilidades de entrar mais à vontade, mais na boa. E isso vai, às vezes, involuntariamente, de minha ou de sua parte, e isso acaba fazendo... Faz parte da personalidade da pessoa. E os caras vão se soltando, e os caras, eu acho que vão até melhorando, evoluindo e tal. Independentemente de qualidade, de conhecimento de futebol e tal. E, assim, no caso da gente, isso acho que... Ao mesmo tempo que a gente já brigou, discutiu, escolhou, escambou, né? Sim, claro. Tudo faz parte do pacote, do pacote. Mas, assim, quando a gente vai pra um jogo e começa a conversar sobre outras coisas que não é só futebol, isso aí ajuda. Quando a gente conversa sobre futebol, também ajuda, porque você tem lá mais ou menos. Agora, o meu negócio de conhecer é que eu nunca imaginei que eu fosse ser jornalista esportivo. Na verdade... Você treinou em um time pra ser jogador de futebol? Ah, não. Eu fui fazer uma peneira no Palmeiras, eu e mais dois, três colegas. No tempo, pra você ter uma ideia, como você já tá velho, o campo era o areião lá onde era o Eldorado. Onde é o Eldorado? Sim. Você deve ter brincado lá. Sim, sim, claro. Onde é o shopping Eldorado, em São Paulo, era um campo, um, dois, três campos de futebol. Mas é aquele negócio, você chega lá e fala assim, aí, vamos jogar, vamos, vamos, tá. Que posição você joga? Lateral direito, um. Meia direita, doze. Centro avante, circuito. Quarenta e nove. Aí o cara bota você de ponta esquerda do time que vai jogar contra os moleques que já estão lá há um mês e meio. Ou seja, você não pega na bola, né? É assim mesmo. E vai embora. E uma vez eu fui no Nacional, em frente aos CTs do Palmeiras e do São Paulo. Mas ali eu fui já com gente e falo, pô, mas aí o cara começou a dar treino físico e treino suco e lá, e não falava pra mim, você vai ficar ou não vai, e eu fui embora. Mas eu achei que eu ia ser cara de rádio, e não de esporte. Eu achei que eu ia trabalhar na programação do esporte. Então é por isso que, assim, eu comecei a lidar com música. O meu pai trabalhava com rádio, mas com música. Qual foi a influência do seu pai nessa sua escolha? Pequeno, cara. Pequeno porque ele morreu, eu tinha nove anos. Sim. A influência é ele ter me levado muitas vezes na Rádio Bandeirantes, onde ele trabalhava. Então quase todo domingo a gente ia. E isso fez com que eu achasse aquele ambiente legal. O microfone, putz, que bonito. Aí estava no corredor, passava o Loureiro Júnior, o Fiore Gilhote, entendeu? Então eu achava que aquilo era legal. Aquilo era legal. Mas assim, putz, quando ele morreu, eu tinha nove anos de idade, eu não tinha nem entrado no ginásio, pô, né? Estava fazendo, sei lá, no colégial, sei lá. Mas assim, o fato dele ter sido o que ele foi, claro que me ajudou a entrar numa rádio na parte mais de artística do que de programa, do que de esporte. Então eu achava que era legal isso, entendeu? Mas assim, por exemplo, tudo bem, você trabalhou, você teve contato com música e tal, mas precisa ter uma certa profundidade, né? De atenção com a música pra você gostar. Porque tem gente que ouve música, trabalha com música e você vai conversar de história de música e a pessoa não entende. Você conhece de história de música. Pois é, porque como eu acho música, música eu acho que é assim... Esqueci a palavra. A sensibilidade. A sensibilidade é importante pra você ter conhecimento das coisas, né? E acho que assim, sensibilidade e na verdade uma coisa que eu acho que nós aqui agora, nesses tempos nossos, nós não temos mais. Sim. Que é uma certa flexibilidade com algumas coisas. Primeiro assim, eu comecei a gostar de música porque eu fui trabalhar, eu gostava de música, eu via música. Eu sou da geração que molequinho tinha jovem guarda, o Roberto Carlos. Nós somos da mesma geração. É, então Beatles eu já lembro um pouco, eu já fui ver depois, porque não chegava tanto e tal. O meu pai levava pra casa um monte de disco, então você ficava ouvindo e tal. Minha mãe sempre gostou muito de música. Então eu fui ler e eu ouvi, e eu ouvia muita coisa, eu ouvi muito rádio e gostava de ler, aprender sobre. Quando eu vou trabalhar e vou fazer produção de programa musical, por exemplo, porra aí mais ainda, que aí você vai ver. Eu era incapaz de programar uma música e não dizer quem são os autores, que hoje em dia pouca gente fala. Sim. Então a gente pegava. A gente gostava de fazer, por exemplo, pra falar de uma música dos Beatles, a gente gostava de saber como é que foi feita, por que foi feita, quando foi feita. As historinhas, ah, Strawberry Fields Forever, era um lar de crianças, blá blá blá, entendeu? Então eu fui aprendendo. E acho que música, e assim, pra mim música, tem as sete artes, né? As famosas sete artes. Eu acho que a música é a maior expressão artística de todas, porque ela junta um pouquinho de cada uma, né? Tem poesia, tem... E o alcance é maior mesmo. É, eu acho que sim. É mais popular, né? Exatamente. Então assim, assim... Deixa eu te falar uma coisa. Você falou das suas qualidades e tal, que você considera... Eu quero falar a minha admiração por você. Onde que eu admiro como comentarista, como narrador, tá? Porque eu fui comentarista seu por 25 anos. Claro. O que me facilitava? Ser da mesma geração, ok? Uma coisa. Segunda coisa, você tinha uma narração que dava abertura pro comentarista falar alguma coisa no meio e sair, né? Você tem a narração que você fala, você fala mais a narração do que dá velocidade nela. Não precisava te chamar toda hora. Não precisava te chamar. Você sabe como entrar. A outra coisa é esse conhecimento musical, porque eu tenho também, eu gostava muito de às vezes falar, pô, isso aqui parece aquilo lá. Ou jogadas antigas de futebol. Pô, o Leivinha fez um gol assim, aí você entrava e fala, pô, foi contra o São Paulo, não sei o quê. Aquele gol que deram mão, foi de cabeça e tal. A gente falava muito sobre isso. E pra mim, facilitava exatamente isso. Eu acho que o nosso encaixe era esse. Eu gosto muito da sua narração. Muito, mesmo, da narração. É, eu acho que conseguiu um estilo assim. Eu trabalhei com vários, vários estilos diferentes. Gente, cara, eu, como fiz mais com você e a gente tem esse conhecimento, foi a mais entrosada, assim, a mais entrosada no geral. Isso que eu admirava em você mais. E outra coisa, você nunca precisou de bordão pra ser um cara com o que você é. Pois é, essa sim. Eu acho que esse estilo de narração, pô, você conhece o Edson Skatamaque. Sim, claro. Que foi um jornalista conhecido, famoso, trabalhou no Jornal da Tarde, na Folha, na Rádio do Globo, foi o primeiro cara que deixou eu falar no microfone pra fazer futebol, foi o Edson. Depois trabalhou na produção do Fausto e tal. O Edson, uma vez ele falou pra mim, eu acho que agora você tem um estilo. Que eu não sei definir qual é. Mas eu acho que é um pouco isso. Se eu precisar dar ritmo numa narração, quantas vezes eu cheguei pra vocês e falei, pô, gente, hoje é final de campeonato, vamos mais maneiro. Ou tá terminando, falta 15 minutos, eu tenho que dar umas deixas. E tenho que dar um gás aqui no jogo e tal, porque, e quantas broncas nós já tomamos porque nós saímos do jogo. Ih, saíram do jogo, pá, estão saindo do jogo e tal. Mas assim, eu acho que tem um estilo. E esse negócio de, eu acho tão estranho quando você fala assim, 10 minutos do primeiro tempo, o Casa Grande e o jogo. Pô, Casa Grande e o jogo é muito, pro meu gosto, muito quadrado, né? Muito quadrado. Pô, Casa, se ninguém jogar a bola pro Zico, ele não vai fazer gol, pô. É, mas ninguém tá jogando a bola pra ele, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Então eu acho que esse jeito de fazer, que é um conversado também narrado, eu acho que ajuda mesmo a transmissão, entendeu? Agora, no nosso caso, eu acho que foi muito assim mesmo de geração, de conhecimento, tá? Então, essa parte assim, o que você acha de hoje em dia, praticamente, 90% dos narradores... Ah, só o negócio que você falou, do bordão. É, isso que eu ia falar. O que é que, então, 90% dos narradores estão sendo obrigados a ter um determinado bordão? Então, Casa, eu acho que isso aí é uma coisa histórica. Mas eu acho que é historicamente natural. Então, mas acho que a gente, por exemplo, eu acho que o Galvão não é um cara de bordão. O Galvão não é um cara de bordão. O que o Galvão tem de conhecido, de frase conhecida, provavelmente saiu naturalmente. Saiu na jogada. Então, vai que é tua, Tafarel. É porque a defesa do Brasil subia mal, ele ficava angustiado, e aí ele começou com o que é que sobe, e ele falou, vai que é tua, Tafarel. E o cara saiu, pegou. Aí o cara pegou o pênalti, na final da Copa. Aí ele passou a usar. Olha o que ele fez, ele não criou aquilo, porque o Ronaldinho fez uma jogada. E assim outras tantas. São frases, Adil. São frases que ficaram conhecidas. E é lógico, você percebe que a frase é boa, você passa a usar em outros... E encaixadas, né? E encaixadas. Mas assim, eu imagino que o Fiore Gilhote, que você conhece, ele pensou para fazer assim, abrindo-se as cortinas e começa a me espetar. Aquilo não é natural, aquilo foi pensado. Mas é bom pra caramba. Poético. Eu não sei se hoje, mas é bom pra caramba. Ripa na Cholipa, Pimba na Gorduchinha, do Osmar, é pensado. Sim. É bolado. Mas são bons. Pelo amor dos meus filhinhos... São pensadas, imaginadas, mas são encaixadas na narração. Pertinentes ao jogo. Exatamente. Então assim, pelo amor dos meus filhinhos... Pô, é do cacete. Pelas barbas do profeta. Esse eu acho que é o rei. É, porque o Silvio Luiz, ele é um apresentador de jogo, ele não é um narrador de futebol, ele é um animador de jogo. Então ele consegue encaixar as dele sem forçar a barra. Né? O Januário de Oliveira... Sim. Ele pegava coisa de música e jogava, pô, tá lá um corpo estendido no chão. Pô, não tem jogo que não tenha um corpo estendido lá no chão. O cara vai tomar uma porrada e vai cair. João Bosco, né? João Bosco é de branco. De frente pro crime. Exatamente. De frente pro crime. Então, pô, agora, quando você cria um e força, eu não gosto. Eu não gosto. Eu também não gosto. Mas assim, pra dizer que você nunca tentou, já, mas eu mesmo esqueço. Porque assim, se sai... Porque a sua narração, Caio, a sua narração é natural. Eu acho que é isso. Você tem frases. Eu acho que é isso. Você tem muitas frases. Eu tenho. Até, pô, quando eu faço o gol pro fundo do gol. Que também é que pro fundo do gol não é nada. Todo mundo manda bola pro fundo do gol. Mas é que um dia eu falei, saiu num tom bom. E aí você ouve alguém falando assim, vai jogar pro fundo do gol. Eu vou usar essa porra. Daí começa a usar. Hoje não, hoje sim. Foi absolutamente sem querer. Natural. Me virou inicialmente, exatamente. Vamos falar dessa frase. Inicialmente, quando saiu, teve muita gente que... Tirou uma onda, tirou um de sarro, olha lá o Kleber, pagou um micro, não sei o que. E hoje é uma frase marcada no esporte positivamente pra você. Pode crer. Pode crer. Virou... Como você transformou isso? Fizeram comércio. Então, não fui eu. Porque quando eu falei... Por exemplo, chateado, abatido, quando saiu e os caras começaram a tirar uma onda? Não. No começo, no começo, primeiro que eu falei, sem querer. Aí começaram. Aí começaram a considerar uma gafe. Porque virou gafe. Gafe virou uma palavra chique. As pessoas decidem o que é gafe. Aí o cara faz assim... Ih, que gafe! Coçou o nariz. Não, porra. Me deu uma coceira no nariz. Não é gafe. Então virou gafe. Aí eu falava assim... Não, não é gafe. Tanto é que eu nunca usei. Se você pensar nas nossas transmissões, pouquíssimas vezes eu usei. Agora, mais recentemente, eu falei... Ah, você quer saber o seguinte? Pô, eu ando na rua e os caras gritam pra mim... Hoje não! Hoje sim! Aí o ano passado, os caras começaram a ligar pra mim, cara de imprensa, dizendo assim... Pô, você poderia dar uma declaração aqui pra nós? Faz 20 anos do hoje não e hoje... Ei, como assim? Aí eu vou fazer um podcast lá no GE. Os caras disseram... Pode chamar hoje sim? Pode. Aí eu falei... Aí eu fui fazer um comercial outro dia, de uma marca aí. Os caras falaram assim... Oh, o mote vai ser... Ah, vai dizer que vai ser hoje não, hoje sim. Ah, é! Então pegou. Então hoje eu posso já no jogo, a hora que o cara tá... Hum, hoje não, hein? Hoje... Aí virou meu, né? Virou, virou. Então, eu vou te falar uma coisa. Vamos falar um pouco do campeonato brasileiro. É. O Botafogo foi hoje sim, hoje sim, hoje não. Pode ter sido. Não foi? É, porque tem essa também, né? Lá, naquela corrida, o não era positivo, né? É. Hoje não, hoje não. Hoje sim. É. Então... O Botafogo já era hoje sim, hoje sim e foi hoje não. Ou... Ou pode ser as duas partes. Se você quiser falar assim, pô, o Botafogo não tinha nenhuma chance, hoje não, hoje não. Eu acho que o Botafogo, Casio, o Botafogo é aqueles exemplos assim... Claro que o Botafogo deu uma vacilada gigante. Sei lá, ficou 11 jogos sem ganhar, não foi? Sim. Pô, tinha 80% de favoritos. Agora, vamos falar sério, vai. Uma semana antes de começar o campeonato, você botava o Botafogo em qual posição? Fugi do rebaixamento. Com 10 rodadas do campeonato, o Botafogo, líder da terceira, você achava que ia acontecer o quê? Não, ia cair e ia ficar no meio da tabela. Agora, já com metade do segundo turno, você falou, ô, acho que o Botafogo vai ser campeão. Não, aí eu já comecei a falar que era campeão. Eu achei que era campeão. Eu falei diversas vezes que era campeão porque eu não via nenhuma possibilidade de acontecer alguma coisa estranha. E mais do que isso, que outro dia eu discuti isso aí do programa lá do SBT, na arena lá. O Palmeiras só foi campeão porque o Botafogo vacilou. Não, pera um pouquinho. Porque o Botafogo vacilou, não há dúvida. Porra. Agora, se o Palmeiras continuasse, ganha uma, empata outra, perde uma. Se o Grêmio continuasse, ganha uma, perde uma, perde outra. Se o Atlético empatasse, empatasse, perde... Quem ia ser campeão? O Botafogo. Sabe uma coisa, vou te falar. Há 45 dias atrás, o Botafogo tinha 14 pontos de diferença. Só há 45? Há 45 dias. E aí, o que aconteceu? O campeonato foi decidido em 30 dias. 25 dias. Nesse campeonato de 25 dias, o Palmeiras foi o melhor. Sem dúvida. Sem dúvida. Não é isso que não dava discutir. Agora, o Palmeiras foi melhor. Ah, mas se o Botafogo tivesse... Ah, mas se o Botafogo tivesse, velho... Mas se não existe na vida. Não tem. Agora, assim, é que aí um sí que não existe. Mas se o Botafogo começasse a perder, como perdeu, e os outros ficassem ganhando, em vez de 14, o Botafogo ia ganhar com 3 pontos. Exatamente. Agora, então os outros, o Atlético, o Botafogo... Ou ia ficar igual e ia ganhar um número de vitórias. Claro. O Botafogo, o Atlético, o Grêmio e o Flamengo e o Palmeiras, né? Passaram o Botafogo. Começaram a ganhar a ponta e passaram o Botafogo. Agora, acho que a torcida do Botafogo não vai concordar. Você sabe que eu queria... Só uma coisa. Eu vou te interromper porque eu queria assim. Eu estava torcendo para quebrar aquele papo de tem coisa que só acontece no Botafogo. Eu estava torcendo o Botafogo ganhar para isso aí cair por terra, sabe? Eu achava que era legal para o quebol brasileiro o Botafogo. É, porque era tão óbvio. Essa frase é tão usada que eu acho que o Botafogo tinha que ser campeão para chutar essa... Pô, você sabe que eu não sabia. Eu li outro dia, não sei se foi o Juca que escreveu, não tenho certeza, que a frase é do Paulo Mendes Campos, que foi um grande escritor, que é igual a história do Nelson Rodrigues e tal, e o Nelson falava do Botafogo, torcedor do Botafogo, ele compra o ingresso e vai para o estádio, não é para se divertir, é para sofrer. Eu achava que seria legal o Botafogo campeão para dar uma mexida no cenário, mas é isso. Ninguém apostava no Botafogo campeão e talvez essa que vai ser a bronca da torcida do Botafogo comigo. Daqui a um ano e meio, dois anos, quando a torcida do Botafogo, quando for conversado sobre o campeonato de 2023, é capaz que um torcedor do Botafogo diga assim, ah, era o que dava, né? Foi mais até do que a gente pensava. Porra, foi um para a Libertadores e tal, foi triste, frustrante, acho que é uma das maiores frustrações. Mas assim, você pegar time por time, mas teve um primeiro turno maravilhoso, maravilhoso. É que assim, vamos lá, não dava para despencar da onde eles subiram. Não dava, não dava. Não dava. Você viu a história da declaração do Diego Costa? Vi. Não sei se é verdade, mas é um sentimento. Eu acho que tudo rola. Eu acho que eu acredito muito no Diego Costa porque ele veio depois. Exato. Então ele... Mas ele é meio polêmico. Mas sim, mas ele não pegou o auge que estava subindo, subindo, subindo. Ele já pegou lá em cima. Ele já pegou lá em cima e viu a diferença de comportamento de um tempo para o outro entre os caras, sabe? Um pouco de soberba, um pouco de relaxamento, sabe? Eu acho que tem uma série de coisas. Pô, você jogou bem o campeonato inteiro? Todos os jogos do campeonato? É difícil. É difícil. Uma hora o cara aqui perde o pênalti, aí os dois backs começam a jogar um pouco menos, o atacante não faz tanto gol e machuca. E mesmo assim, se naquele pênalti o Tiquinho faz o gol e não perde o pênalti contra o Palmeiras, tinha feito 4x1 naquele jogo, vai saber se ia virar. Podia ter sido campeão. Podia ter. O máximo que eu acho, se o Palmeiras fizesse a mesma coisa, ia ser 4x4. Ia ser 4x4. E o empate era ótimo do Botafogo. É que assim, futebol tem muito disso, né? O cara pensa, estuda, vai e tal. E tem aquela bola que bate, entra e bate e sai. É que o Botafogo aí se pode dizer, pô, mas 11 rodadas, a bola bateu e saiu. Aí é duro. Não, e o lance é o seguinte. Não foi isso. Não foi bola que bateu e saiu. Foi bola que bateu e entrou. Mas com as outras entravam. Antes não entrava. Depois começou a entrar. Pô, o goleiro pegava tudo. O campeão pegava tudo. Pô, o Adrielson foi o melhor zagueiro do campeonato. Aí de repente... Deixa eu te falar, então eu vou inverter a parada. Botafogo do Garrincha foi uma frustração, porque todo mundo sabia, todo mundo apostava que ia ser campeão. E o Santos do Pelé, cara? Pô, Lucas. Cara, é gozado, né? Parece que nós estávamos conversando antes do programa sobre alienígenos do passado. Teorias, né? Mas não parece que é coisa do outro mundo, cara? O Pelé morre e no ano seguinte o Santos cai. Não parece? Quer dizer, o Pelé morre no último dia... 29 de dezembro de 2022. E o Santos já estava mal, né? O Santos já fez campeonatos ruins em 22, 21. Quase cai no Campeonato Paulista. Mero coadjuvante no Campeonato Brasileiro e tal. Aí no ano seguinte, três dias depois, começa o ano e o Santos cai. Eu acho que é uma sequência de... A mesma coisa que o Botafogo fez para perder o campeonato. Posso colocar um tempero nesse negócio? Do último jogo com Fortaleza? Foi um gol do Marinho, que era o Santos. E foi um gol do meio campo o segundo. O gol que o Pelé tentou fazer em 70 e tudo mais. Essa segunda eu achei... Não gostei. Eu li isso. Aí eu falei, ah, o cara não estou de brincadeira. Não, mas falando assim de coisa cósmica... Mas é que o Lucacinho mandou a bola no pé do cara, pô. Exatamente. E o João Paulo estava fora. Mas dá para levar para uma teoria... Não dá, alienígena. Alienígena. Alienígena do presente. Até dá. Mas assim, eu acho que é uma sucessão de erros, né? Esse presidente do Santos, que está saindo, tentou fazer alguma coisa administrativa. Não foi bem na gestão do futebol. O Santos tentou algumas... Pô, o Santos fez trocentas contratações. Algumas que eu faria. Talvez você fizesse. Se chegasse para você e falasse, vamos trazer o Jean-Lucas? Você diria não? Claro. Pô, vamos trazer o Nonato? Aquele que foi titulado Fluminense? Você diria não? Claro que eu trairia. Eu trairia. Pô, tem dois... Tem um argentino, um uruguaio, não sei o que lá. Tentaria. Agora, não deu nada certo. Então, foi uma administração de futebol ruim. Mas eu sempre acho, já falei isso para você um monte de vezes. Não há sucesso ou fracasso que não dependa também dos jogadores. O Santos jogou mal. Acho que o Santos foi o pior desempenho do campeonato. E eu, às vezes, olhava o time do Santos e falava assim, pô, isso parece que está 4 a 0 a favor. Parece que é o segundo colocado do campeonato e está passando para primeiro com esse resultado. Que eu acho que é um pouco de espírito de time. Que a gente conversou tanto sobre o São Paulo, lembra? Pô, o São Paulo parece que vai e aí na hora desaba. Hoje parece ser um time mais competitivo. Ganhou a Copa do Brasil. E acho que o Santos faltou, além de qualidade, além de entrosamento, além de um time, acho que faltou um pouco de ritmo de competição, assim, sabe? Mas é frustrante. Acho que tem coisas que não poderiam acontecer com o Santos, né? Você sabe que... Por causa do Pelé, cair para a segunda divisão. Eu sou corinthiano, mas eu tenho um grande carinho pelo Santos, exatamente por causa do Pelé. E aí, quando eu vi o segundo gol e o Santos ia ser rebaixado, me deu uma tristeza absurda. Você fala assim, pô... É, você fala assim, pô, é muito frustrante isso, né? Nada contra o Vasco, na linha... Lógico, lógico. É, primeiro, que criou-se essa... Ah, Santos, Flamengo e São Paulo nunca caíram. Pô, já é um negócio... Que pesa, né? Aí você passa o campeonato inteiro, você fala assim, pô, não vai dar. Aí dá uma respirada, outra. Pô, aí entra na última rodada. Mas fala sério, né? A última rodada, Atlético jogando em Salvador contra o Bahia. O Vasco jogando em casa contra o Bragantino. E o Santos jogando em casa contra o Fortaleza. O mais difícil era o Santos ganhar do Fortaleza. Sim. Do que os outros dois resultados. Sim. Pela bola que o Santos estava jogando. Eu acho até que, assim, me surpreendeu o resultado do Bahia. O placar. Mas eu acho que o Bahia ia ganhar do Atlântico. Eu achava também. Assim, vai, vai que empata. Mas, assim, eu também achava. E o Atlético, depois de subir, subir, falar, pô, posso ser campeão? Tirar oito gols na rodada, né? Então, tinha tudo. Agora, mas, assim, eu acho muito triste, assim, por causa disso. Porque é o time do Pelé, né? Ah, mas o Pelé já foi, já era. Não era nunca, né? Tanto que virou notícia no mundo a queda do Santos mais do que o bicampeonado do Palmeiras. Porque o Santos não... Porque o Santos do Pelé... A manchete deve ter sido, né? Time de Pelé vai pra segunda divisão. Exatamente. Exatamente. Então, vamos continuar no futebol. Eu quero falar de seleção brasileira com você. É, agora nós vamos brigar. É, nós vamos brigar. Porque eu não vejo a seleção brasileira um bom time. Eu acho que é uma geração muito abaixo da média de muitas... Não estou falando de todo mundo. Tem o Vinícius Júnior, tem o Rodrigo, que eu acho que são jogadores acima da média. Mas um grupo, um elenco, eu acho muito abaixo do que nós já vimos. E nem precisa levar em 70, 82. Nada, você vai pra década de 2000, pô. Exatamente. Como você viu, primeiro, a geração de jogadores. Primeiro, só a geração de jogadores. Uma vez, não sei se você vai lembrar, a gente estava... Eu não sei se você falou no ar, eu acho que até que falou, mas... Acho que nós estávamos conversando e o Neymar estava despontando. Foi depois da Copa de 2010, naturalmente. E o Neymar começou a ser titular da seleção e acho que foi antes da Copa de 2014. Você falou alguma coisa assim. Pô, perigo o Neymar não ser campeão do mundo nunca. Eu falei, por quê? Porque a geração não é boa. Você falou. Eu nunca achei a geração boa. Boa sim. Esse papo de os melhores do mundo. Não. Tanto que o último melhor do mundo brasileiro foi o Kaká em 2006. Em 2007, né? Acho que 7. 7. Mas enfim, eu acho que nós não temos uma geração superior às gerações de outros países como a gente teve. Acho que talvez a última vez tenha sido em 2006, que foi uma seleção ruim. jogou mal, mas os 11 é um timaço. Era um timaço. Se você pegar, sei lá, Adriano, Ronaldo, Kaká, Ronaldinho, o Roberto e o Cafu ainda jogando. E a de 2002, que tinha ali, minimamente, cinco jogadores que estavam entre os melhores do mundo na posição deles. O Cafu, o Roberto, o Ronaldinho, o Ronaldo e o Rivaldo. Então, pô, metade de um time. Eu acho que nós não temos mesmo, há muito tempo. Mas acho que ninguém tem. Acho que ninguém tem. Acho que todos os países hoje têm gerações boas. Porque eu acho que o futebol mexeu um pouco com essa história do cara que decide. Só um cara que decide. Então, peraí. Tudo bem. Você acha que as gerações são parecidas. Parecidas. Não é que a nossa está muito abaixo. Não. É. A nossa é normalzinha. Normal. Está tudo ali num pacote. Então, vou nessa linha que você está falando. Então, para nós está faltando identificação com os jogadores. O torcedor brasileiro olha para a seleção e não tem ligação nenhuma com ninguém. Não sei. Acho que não. Acho que não é só isso. Não, não. Não sei que não é só isso. Você acha que tem isso? Acho que tem um pouco disso. Mas acho que o desempenho afasta mais do que esse torcedor que não está nem aí com o cara porque ele joga fora. Porque a seleção da França também tem um monte de cara que joga fora. Ela foi campeã do mundo em 98. Foi campeã do mundo em 2018. Foi vice-campeã do mundo. E lá em 98 você ouvia que é muito francês falando que aquela seleção não era francesa. Não era francesa. Exatamente. Pela origem dos jogadores. Então, acho que isso aí é muito de tempos, de humores. O que eu acho, e aí pensando no campo, e eu não sei porquê, que a nossa seleção ela não compete como os times que brigam por títulos competem. É difícil explicar. Eu vejo assim, o Rodrigo e o Vinícius no Real, eles jogam como o Real. Eu vejo o Paquetá, no West, ele joga como, o Marquinhos, joga como. Mas não sei porquê quando eles se juntam, eles jogam como a gente está jogando o nosso campeonato interno aqui. Que não é ruim, mas é diferente. Eu não sei se dá para entender. Eu acho que na hora da competição a gente entra mais mole. Eu vou dar uma definida pessoal nisso que você está falando, porque é o que eu penso. Então, você acha que nós perdemos um pouco da nossa escola futbolística? Aquilo que se você convocava os jogadores, montava um time, e os caras jogavam solto, leve, e embora a escola mudou, nós não estamos conseguindo se encaixar. Você acha que é isso, né? Eu acho. Eu acho que é um pouco isso, mas acho que é impossível a gente ter aquela escola. Não é que é impossível a gente ter aquela escola. A gente não tem mais o mecanismo daquela escola, casa. Porque você começa a jogar bola com 15 anos, 16 anos, sei lá, no Corinthians, com 18 você vira profissional, aí você vai jogar no São Paulo, volta para o Corinthians, e só vai embora com 24. Hoje eu fiz uma entrevista, hoje que não é gente gravar, eu fiz uma entrevista com o Henrique, de 15 minutos. parece ser um puta moleque legal, assim, de boa cabeça, de boa formação, de boa orientação. O moleque vai fazer 17 anos e vai para o Real Madrid. E outros tantos vão. Acho que esse já é um jogador que, teoricamente, vai estar acima da média e vai se arrumar. Posso falar mais uma coisa dele? Mas a minha impressão é que você, o cara vai... Porque se você tivesse saído mais cedo, você, jogador de futebol, casa grande, talvez você não tivesse sido o jogador que você foi, porque você teria sido formado de outro jeito. Mas o Henrique, por exemplo, daquilo que eu falei de identificação, o Henrique foi bicampeão brasileiro com o Palmeiras. foi decisivo no campeonato de 2023, foi decisivo, e ele é adorado ou admirado por todas as torcidas do futebol brasileiro, muito pela dele, a imprensa gosta dele, então ele vai embora para o Real Madrid deixando uma identificação aqui. Tá bem. Posso ser maldoso? O Henrique Mendonça saiu daqui sendo ídolo. Com essa identificação. Mas um que você, que eu acho que é bom, que já foi melhor, e que hoje poderia dar um tempo na seleção. O Gabriel Jesus teve uma passagem igual, ele foi campeão brasileiro pelo Palmeiras, o torcedor adorava ele, as outras torcidas ficaram assim, nossa, esse menino... E aí o Gabriel foi lá para o sítio... Mas a marca ficou negativa para ele em relação a... Por causa de gol de Copa. Por causa da Copa. Por causa da Copa. Por causa da Copa. Porque o Henrique, quando foi lançado, os caras, ele entrava e não fazia gol. Porra, o Abel tirou. Sim. Fez o certo. Na minha visão, o Abel fez o certo. Foi perfeito com ele. Então, e muita gente chiou, teve cara que disse que se o Abel tivesse colocado ele, o Palmeiras tinha passado do Boca na Libertadores. Como é que você sabe? Como é que você sabe? Ah, não, porque ele fez gol contra o Atlético. Não, 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 não. Estão falando do Boca. E Libertadores. Não, e outro jogo, velho. É outro jogo. Eu posso meter quatro gols aqui e não meter nenhum amanhã. Exatamente. Entendeu? Então, acho que assim, essa identidade, essa identificação, acho que faz parte. Mas eu sei, alguma coisa, parece que tem alguma coisa assim, alguma coisa alienígena com a camisa. O cara vai lá e joga. A hora que ele bota a camisa da seleção, eu não sei porquê, parece que o ritmo cai. Eu acho que talvez isso, você acha que tinha que ser um técnico estrangeiro? Então, vou entrar nessa daí. O que você acha dessa solução, na minha visão absurda, da CBF? Porque, cara, o Diniz é o segundo interino. O Ramon foi interino. Nós tivemos um interino demitido. Entendeu? Foi demitido. Porque se ele tivesse sido bem, não ia ser o Fernando Diniz. Ia ser o Ramon esperando o Celote. Beleza. E aí, ele é demitido dentro do Fernando Diniz. E nós estamos nessa draga que nós estamos aí. Pela primeira vez na história, atrás da Venezuela, 60 anos depois, perdendo mais do que ganhou em uma eliminatória. No ano. Não é só em uma eliminatória. Ah, sim, sim. Perdeu mais do que ganhou. Perdeu mais do que ganhou. Perdeu cinco, ganhou três e empatou uma. No ano. Eu acho que, lógico, que os números são ruins, a campanha é ruim. A seleção não está jogando bem. Antes do Diniz, que é a hora que nós vamos debater também. Acho assim, acabar a Copa e você não escolher imediatamente o substituto, eu não acho ruim. Também não. Porque nós vimos, muitas vezes, o cara escolher um amargo da derrota na boca. Sim. Aí você fala, putz, escolheu mal, hein? Escolheu com raiva. Exatamente. Não escolheu pensando. E aconteceu muitas vezes, hein? Independentemente do cara escolhido ser bom ou ruim. É você trocar completamente o... Porra, o Casagrande usa só camiseta. Hoje você vai usar paletó e gravata. Pera um pouquinho. Não dá para ser só uma camisetinha diferente? Poxa, já quer mudar radicalmente assim? Eu acho que muitas vezes fez isso. Então não me incomodou. Por que nós viemos de duas Copas? Que mal ou bem? Resultado, desempenho, erros e acertos. Eu acho que o Tite fez um trabalho bom. Trabalho bom assim de organização, que precisava mesmo você ter na CBF um grupo de trabalho que estivesse atento a todo mundo, que estivesse... As escolhas, o time, o desempenho, já é outra conversa. Aí eu acho que não custava nada esperar um pouquinho. E pintou a ideia de um estrangeiro do Antielote. Acho que o Antielote talvez desse para o Brasil nada de futebol brilhante. Porque o Antielote é um cara legal para usar o que ele tem. Então ele vai para o Milan, ele tem aqueles caras lá, ele joga, ele monta um time para aqueles caras. Ele vai para o Real e na época da posse de bola, do toque de bola, ele sabe que ele tem dois caras que voam ou são flechas, então ele recua um pouquinho o time, mete na frente, o Rodrigo e o Vinícius chegam e o Benzema metia gol. Ele usou o que ele tem. Então na seleção ele podia fazer isso. Mas nunca trabalhou em seleção, né? Não. Nunca convocou uma seleção, né? Não sabemos o gosto que ele tem para convocar a seleção. Não conhece o comportamento da imprensa brasileira e da torcida. Mas acho que ele daria essa competitividade que eu não sei explicar direito para a seleção brasileira. Por ter... Mas você não acha que o Abel Ferreira... Também. ...faria isso com muito mais facilidade por estar aqui há três anos? Com muito mais facilidade, eu não sei, mas acho que faria com competência. Não, porque é assim... Mas também não sabemos o gosto do Abel. Sim, mas o Abel, por exemplo, ele já conhece a presença da torcida, conhece tudo. Não sabe? O Antelote... Ele ia brigar com muito mais conhecimento de causa. Com muito mais razão, né? Com muito mais convicção, ele ia discutir. Mas você não acha, por exemplo, que o caminho mais fácil, mais certo seria consultar o Abel? Ele fala sim ou não, pô. Então eu vou lá no Antelote. O Antelote não me incomoda. Eu acho que não tem problema nenhum você ter técnico estrangeiro. Não, também não. Mas também é fato que nenhum técnico estrangeiro ganhou a Copa do Mundo dirigindo seleção alguma, né? Todas as seleções campeãs foram campeãs com técnicos da nacionalidade do país, que é só número. É só estatística, não quer dizer nada. Mas é isso. Nós nunca tivemos. Então, pra nós, porra... Só pra marcar, teve um, o Filpo Nunes, que ele era treinador do Palmeiras... Ah, um jogo! Mas não, tem que marcar, né? Tem que marcar. Um jogo. É. Um jogo. Filpo, sim. Ele deixou... É, mas é... Falou quando era... É, o time do Palmeiras, né? 68, não sei lá. É, por aí. Bom, mas assim, eu acho que não tem problema nenhum. Os estrangeiros não são nem melhores nem piores, né? O passaporte não é qualidade, pô. Mas eu não tenho... Não sei. O que eu sei é o seguinte. Se o Antiela te vier, que eu tenho dúvida... Eu também tenho dúvida. Primeiro que eu achei que a CBF começou muito sem o Antiela te vem e não cravou. Ou ela é um cofre de segredo, e agora com essa confusão jurídica, acho que nem cofre mais tem, tá tudo aberto, e tinha já acertado o contrato, ou tava só chutando. Então eu não sei se ele vem. O que eu sei, se ele tivesse vindo um dia depois da Copa, ou cinco semanas antes da Copa, um dia depois da Copa de 22, ou cinco dias antes da Copa de 26, ninguém garante que vai ser campeão, não vai. Não garante. Mas assim, o que eu acho que nós estamos procurando é uma segurança maior, eu acho. Porque a gente vai muito batido pras últimas Copas, Kleber. A gente vai pra Copa, só aqueles ufanistas mesmo, nós somos favoritos. Mas você não achou que em 18, em 22, dava pra brigar? Agora? Pela Copa. De jeito nenhum. Eu não gostei do desempenho em nenhuma delas, em 18, acho que a seleção não jogou bem. Em 18, por exemplo, eu acreditava mais pelo desempenho do time desde quando o Tito entrou. Em dois anos. Então, o Tito entrou em 16. Exatamente em dois anos. Mas o time estava em sexto lugar, acabou primeiro nas eliminatórias, jogando um futebol brilhante, super agradável, eu fiz as últimas duas amistosas. Jogou bem. Jogou bem, eu falei, pô, nós somos... Temos um time. Temos um time. E durante a Copa foi caindo. Agora, pra 22, eu não tinha a mínima dúvida que não ia acontecer nada. Então, mas você vê como é que é. Em 16, você acabou de falar, nós estamos em sexto lugar, mesma posição que nós estamos hoje. O Tito assumiu já mais adiante das eliminatórias do que agora, que foram quantos? Seis jogos. Agora foram seis jogos. Seis jogos. Então, putz, tem mais 15, né? 15 não, mas 12. São mais 12 jogos. Então, a chance de classificar é gigantesca. Está classificada agora. Pelo amor de Deus. É o último, mas está classificada. É gigantesca. Porque naquela época, o sexto lugar não estava. Não estava, agora dá, né? Era o quinto, né? O quinto que não. Agora dá o sétimo. Seis vão e sete é repiscada. Então, assim, acho que tem tempo e tal. E o Tite, naqueles dois anos, fez mesmo um trabalho legal. E assim, o Tite, eu só me lembro do Luxemburgo, em 98, ser tão unanimidade como o Tite foi em 2016. Talvez devia ter sido em 2014. Não mais, cara. Eu não sei. Eu acho que o que mais nós temos é a esperança. Você falou assim, a gente vai muito... Como é que você falou? Para a Copa do Mundo, muito desarmado. Desarmado. Muito... Eu acho que a nossa esperança agora é ter um time armado. Você não acha que a nossa seleção brasileira, 18, 22, essa geração, ela não está com menos foco do que as outras? Por isso que eu acho que um antelote pode melhorar. Então, eles se interessam por coisas que não devem se interessar durante uma Copa do Mundo? Ah, mas então é assim, é que eu não sei como é que é lá fora, entendeu? Eu não sei se o Mbappé não se interessa também. Eu não sei se o... Eu não sei. É porque não sai nada. Porque não sai nada. E assim, ainda sendo doador. Não sai nada porque a imprensa não se interessa ou o Lerjuri não faz? Ou a gente não lê. Ou eles não fazem. Ou eles são focados na Copa. É, eu acho que é assim. Eu acho que eles são focados na Copa. Eu acho que é difícil o europeu ir para a Copa e ficar pensando em outra coisa. Até por cultura, né? Cultura. Por comportamento. Eu acho que, na verdade, além do foco e tudo, eu acho que está faltando para a gente um pouco de versatilidade. Aí você pode entrar na tal da escola. Você ter um pouco mais de versatilidade do nosso jeito. Não custa nada eu pedir para o Vinícius Júnior marcar. Mas não custa nada eu exigir do Vinícius Júnior driblar. Exigir, pedir, tanto faz o verbo. Eu acho que o treinador brasileiro, ele tinha que se preocupar em falar com os jogadores, sem a bola. Com a bola, você devia dar liberdade para o jogador brasileiro jogar. O meu medo é que hoje você der liberdade para o jogador brasileiro. Meu medo. Com a bola. É o meu medo. Não, o Falcão uma vez contou a história do Rubens Minelli, que faleceu recentemente. Pô, nós brigamos lá e tal, né? Puta briga, não sei o que. Ele falou assim, posso fazer uma sugestão? Eu falei, não, seu Minelli. Sem a bola, faz o que eu pedi. Com a bola, faz o que vocês quiserem. Eu acho que é mais ou menos isso, o futebol brasileiro. O meu medo hoje, minha dúvida, vai, é se com a bola a gente não vai pisar na bola e olhar para o professor e falar, e aí professor, o que eu faço? Essa é a minha dúvida. Tem essa. Então falta personalidade. Acho que falta gente, jogo, mas repito, acho que no mundo, sabe um cara que você dá a bola e ele não vai olhar para o treinador? É o Mbappé. Sim. Messi. Que estão indo embora, né? O Messi, o Cristiano Ronaldo, estão acabando. Bellingham. É um garoto novo. Parece que é um cara com potencial. Que tem personalidade. Mas no mais, eu não consigo. Acho que esse Haaland. Haaland. Que eu acho que seja craque. Não, não é craque. Mas é um centroavante extraordinário. É um absurdo. Centroavante extraordinário. Entendeu? Eu acho que são alguns. Eu sou fã do De Bruyne. De Bruyne. Sempre foi. Porra, porque esse cara você fala assim, puta, eu quero ver. Você é fã da Bélgica. É. Você lembra da Espanha, antes da Espanha ganhar a Copa de 2010, que a gente fala, você fala, pô, a Espanha é boa. Eu falo, Kleber, a Espanha não é lugar nenhum. É, acho que você estava com essa. Até 2010 eu estava. Agora eu vou fazer o seguinte, já que nós estamos dando risada, nós vamos entrar num momento que nós vamos relembrar, eu e você, coisas que aconteceram engraçadas nesses 25 anos e eu vou deixar você contar algumas. Tá bom. Então eu só vou dar a letra. Vai. Primeiro, no Chile, nós vamos fazer um jogo de seleção brasileira, eu, você, o José Roberto Wright. E uma grande equipe. É. E nós chegamos lá e tinha que pegar o carro. Carro. E nós deixamos o Wright falar com o cara. João Ramalho, lembra? João Ramalho, e nós dois sentados no banco e foi o Wright lá. Fala para os caras o que aconteceu. Estamos sentadinhos, hein? O aeroporto, o aeroporto pequenininho. Nós cansados, né? Pô, viajar no interior do Chile e tal. O João Ramalho, que era o coordenador da cobertura de seleção brasileira, Zé Roberto Wright e nós dois sentados esperando. E aí era o Wright, grandão, né? Forte. Voz grossa. Pô, o que tá acontecendo aí? O que tá acontecendo aí, João Ramalho? Ué, não tem carro, pô. E o garinha do carro, um metro e sessenta e cinco de altura. Sim, no helicórdia, helicórdia está atrás. Mas não está listo, não está listo. Mas como não está listo aí, Zé? E o cara falou alguma coisa. Que eu não sei o que foi. O cara falou, não dá pra conversar com você. É, mas eu sei que o cara falou alguma coisa e o Zé, ele falou, ele falou, o que foi? Ele falou assim, você não entende espanhol, você não entende castanhado, agora que porra dessa, ele falou que ele não entendia, que o Zé Roberto Wright, o chileno, dizendo que o Zé Roberto Wright, não entendia a língua dele. O Zé Roberto levantou assim, você falou assim, Kingo, vinte anos de Sudamérica, como eu não entendo? Nós estamos sentados, nós levantamos, esse aqui falou assim, o Che Guevara, como assim? Falei, Simão Bolívar, vem pra cá, Simão. Acabou. O Che Guevara, Simão Bolívar, vem pra cá, deixa o cara... Kingo, por quê? O que que foi? O que que foi, Clebinho? O que que foi, Casado? O Kingo, vinte anos de Sudamérica, o que foi um desbravador, porra? O saco, Zé, deixa o cara chegar, o cara... Agora nós vamos pra dois mil e dezoito, dois mil e dezoito, noventa e oito, noventa e oito, noventa e oito, a equipe era eu, o Heber, e o José Roberto Wright, equipe fixa. Nós viajamos a França toda pra fazer jogos e tal, fomos muito bem, promovimos o contrato com a TV, fomos muito elogiados internamente pela imprensa e tal, mas teve um jogo que era Alemanha mesmo? A México e Alemanha, eu acho. A Alemanha é alguém e, por exemplo, o Klisman, que já tinha sido campeão em noventa, ele era número dezoito. E, naquela época, na transmissão, tinha um aparelhinho, cada um tinha um aparelhinho na frente, aqui assim. Por exemplo, eu ia comentar o jogo, apertava o botãozinho, ligava o meu microfone e falava o Kleber, pô, jogava, quando acabava, eu apertava o botãozinho e desligava. E aí começou, aí o Wright ia comentar, ele apertava o botão e falava, 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 falava e eu olhava, eu falava, Wright, desliga o botão, aí ele desligava. Aí ele entrava pra comentar de novo e tal, e não desligava, eu falava, Wright, desliga o botão, ele desligava. Na terceira vez ele entrou e não desligou, eu falei assim. Ele só fez assim, ele bateu a perna e fez. E mostrou. Ele bateu a perna, eu, o Cassio e o Wright. Então, aqui, aparelhão aqui, e a luz fica vermelha, né? Eu aperto, verde, desliga. E o verde era pra falar, os caras destruíram. E aí ele apertou e deixou ligado, aí ele só fez. E o microfone ligado. E aí, bora, bora pra escanteira, você já ouviu? Na hora que ele ouviu a voz dele? Fala. Ele parecia um pianista. E aí, tá vendo o Klinsmann, né? Ah, então, do Klinsmann. E saiu no mesmo jogo, tá? Jogado assim e tal, e o Klinsmann faz o nosso Klinsmann, pô, 98, o Klinsmann era campeão do mundo, de 90, pô, um dos maiores centragrados. Todo mundo no mundo conhecia o Klinsmann. Ele apertou e fez... Bom, porque o Clebinho O 18 da Alemanha cometeu a falta Realmente o 18 da Alemanha cometeu a falta Nós desligamos todos os microfones Os três Ficou aquele silêncio no ar O 18 da Alemanha é o Clisma Campeão do mundo Que 18 da Alemanha O 18 da Alemanha é o Clisma Essa era uma das relações Ele era engraçado José Roberto Haidt engraçado Fizemos viagens no mundo todo Sempre, principalmente a Copa da França Nos divertimos pra caramba Não sei se você lembra Nós estávamos no aeroporto Acho que eu, você e ele Estava lotado E a gente queria ir embora pra ver o jogo O jogo do Brasil Não tem voo, não tem voo Lista de espera Ele foi lá e botou o nome dos três E tinha 200 Aí os caras começaram a achar Monsieur Regalant Monsieur Casagrande Monsieur Machado C'est fini Mas foi eu que pôs os nomes Porra, Zé Zé, a gente se vê em Paris Deixa eu ele lá Grande figura Grande figura Cléber, agora é o seguinte Tem um quadro aqui que chama Virando o jogo Virando o jogo Que você pode fazer Qualquer pergunta pra mim Porque aí nós vamos virar o jogo Você vai perguntar E eu vou te responder Boa 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 isso aí Já pensei em fazer isso no programa Você tem saudade de ser comentarista de TV? Tenho Hoje sim Hoje sim Hoje sim Sabe por quê? Porque falta aquele negócio de comentar o jogo mesmo Vendo o jogo Porque hoje em dia Eu tô escrevendo no UOL É isso E faço os programas E eu assisto os jogos Quando eu assisto os jogos Eu comento o jogo em casa Sozinho Claro Eu fico comentando Então eu sinto falta mesmo De voltar a comentar Ter aquele clima com o narrador Sabe? Se for pro campo Mais legal ainda Que faz muito tempo Que eu não vou A um campo de futebol Então eu sinto falta De comentar jogos Voltar a comentar na TV Mas não quero largar De ser colunista Nem de trabalhar no UOL É só uma Pode fazer mais Não é porque esse negócio do jogo É isso mesmo Mas assim Você hoje em casa Quando você vê Você briga mais com o jogo Ou com os comentaristas? Com os dois Muitas vezes Eu vejo o comentário Diferente daquilo que eu tô vendo Eu sou um telespectador Você lembra que o saudoso Marco Mora Falava? O diretor Ele falava assim Não briga com a imagem Sim E às vezes eu tô vendo o jogo E eu acho Que tem comentários De pessoas que estão brigando Com a imagem Então mais uma assim Nessa linha Eu acho É um pouco de opinião E pergunta O comentário mudou Sim Como tudo Mudou A narração A reportagem O técnico E eu acho que essa mudança Vai muito da Abertura De novas vagas Sim Quando eu comecei Eram só três narradores Sim Em cada emissora Tirando bandeirantes Quando eu comecei Era um dois Era você e o Falcão Aí depois Aí quando aparece A TV a cabo Aparecem várias TVs a cabo Aí você tem Hoje Cem narradores Cem comentaristas Cem não sei o que lá E há estilos diferentes Vocabulário diferente Leitura de jogo diferente Em algum momento Você acha que Você se sentiu Ou pode ter sido Considerado Um cara que não Andou com o ritmo Do novo futebol Não Eu acho o seguinte Eu não me aproximei Ao entendimento Eu aprendi a ser Comentarista Próximo do jornalismo Eu aprendi com o José Trajan Na ESPN E aprendi com o Marco Mora Na TV Globo A fazer comentários Sérios Direcionados Aquilo que eu estou vendo Mas Com bom humor Não Eu estou falando do jeito O jeito de ver o jogo Você nunca foi O cara do 4-3-7 Números Números não Mais do que números Ah porque a jogada O passe escondido O passe Ah a linguagem Essa linguagem Que é uma linguagem Que é mais ou menos Porque assim Se eu fosse seu treinador Quando você começou Eu ia te falar assim Porra casa Pressiona o beck Sim Aperta o beck Hoje o cara pode falar Suba a marcação Faça uma linha alta Eu acho que treinador Não fala isso Mas nós começamos a falar Então vamos lá As duas coisas Eu não me aproximei Do entretenimento Do entretenimento Que hoje está isso O esporte está muito próximo Do entretenimento Não acho nem certo Nem errado Mas não é meu estilo Mas você sempre foi Do entretenimento Do nível Porque todas essas brincadeiras Que a gente comentou Tem um pouco de entretenimento Tem Mas é no limite Não exageradamente E com o fato Isso acontecendo Não forçada Não forçada A ser engraçado Claro Entendeu? E na outra coisa Eu acho assim Cara A mudança de linguagem Do futebol Ela significa as mesmas coisas Que antigamente Então por exemplo Antigamente eu falava Pô Vou jogar com ponta direita Centro avante Ponta esquerda Hoje o cara fala O externo direito O externo esquerdo E o atacante terminal É exatamente É a mesma coisa Então eu não entendo Na realidade Porque a mudança Da linguagem Se significa a mesma coisa Então por exemplo Você ouviu o último terço De campo Em algum instante Da tua carreira Aqui ou na Europa Então sabe o que eu ouvi? Na entrada da área Eu tô na entrada da área Não O cara antes de você Era na zona do agria Sim Na entrada da área Sabe Por exemplo Na Itália Quando eu estava lá Tinha o saque Aí o Garrigo Saki no Milan O jeito do Milan jogar Era assim Pressing Pressing Que é o perde e pressiona Pede e pressiona É a linha alta Então eu acho assim Que cabe as duas coisas Porque se a linguagem Dos novos comentaristas É essa Eu não tenho crítica alguma A fazer E não tenho nada contra Mas eu acho que Não pode assim Achar Que aqueles que falam Do modo natural Não são Sejam ultrapassados Sejam ultrapassados E esses sejam modernos Porque só é moderno Uma coisa que revoluciona Não que signifique a mesma coisa Cara Revolucionar É você fazer uma coisa Que acrescenta aquilo Que aconteceu no passado Então no futebol O que que revolucionou? A Holanda É O Brasil de 70 Seleção de 70 Holanda de 74 Seleção Brasileira de 82 O Arrigo Sack Lá com o Milan Foram os times Que a gente se lembra Que realmente revolucionou O que que é revolucionar? Fazer uma coisa Produtiva Boa Diferente Daquela que acontecia E se não E se não muito diferente Um pouco diferente Mas que 10 anos depois 20 anos depois Todo mundo Conversarmos Quantos anos duraram os Beatles? Os caras falaram assim Pô Não deu 10 anos Não deu 10 anos Acabou Acabou Foi 50 E continua Então isso é Uma revolução Isso é revolução Você fez alguma coisa Próxima ao que fazia Mas Mas teve uma repercussão Tamanha Que transformou o comportamento E continua sendo Porque você fez diferente Então a linguagem De ser O Essa eu odeio mesmo O atacante terminal Parece doença É uma coisa absurda Atacante terminal É o centroavante Gente Qual Não Não tem Não faz sentido Você mudar Essa coisa Externo Desequilibrante É o ponta Que vai pra cima Sabe Então isso Eu acho Que não havia necessidade Acho até que mudou O jeito desses caras Jogarem como jogavam Sim Mas são pontas As posições Então assim Eu não vejo Que essas pessoas Como eu Que uso Essa mesma linguagem Que eu estou falando Não sou ultrapassado Porque eu estou falando A mesma coisa Que os caras Que estão falando Diferente Então Eu não vejo nada E nem consigo Ter certeza De que o grande público Prefere esta ou aquela Eu acho que se mistura Se mistura Se mistura Mas eu acho que ainda A porcentagem é maior Da linguagem tradicional Popularmente Da linguagem tradicional Nas televisões Nas emissoras Nas transmissões Mais populares E nos debates Não há dúvida É só você analisar Os debates Quais são as palavras Que são utilizadas Ou os termos Que são utilizados Já virei o jogo Para terminar É o seguinte Vamos supor Que a sua vida Seja um vinil Um LP Um LP Qual é Como é o seu lado B O seu lado A É aquele que o público conhece Mas o seu lado B É aquelas músicas Que fazem sucesso Mas que as pessoas Costumam não ouvir muito Ficam presas ao lado A Olha eu acho que o meu lado B É se você pegar Por exemplo Vamos pensar O Medical Mystery Tour A Day in the Life Acho que é uma das maiores músicas Do mundo De todos os tempos Se não for a maior Esse é o lado A Daquele disco dos Beatles Sim Vamos imaginar Que no lado B Não é do mesmo disco Vamos imaginar Que no lado B Tivesse uma Singela Yesterday Simplesinha Não é Sim Uma linha melódica simples Uma baladinha Deve ter Três, quatro acordes Que cantam hoje Mais do que Mais do que cantar A Day in the Life Exatamente Eu acho que o meu lado B É assim Simplesinho Não tem nada de sofisticado Se eu precisar passar Dois dias dentro de casa Eu passo sem sofrimento Se eu tiver que Botar um chinelo Um calção E ir na padaria Comprar Comida pra de noite Sem problema Eu acho que o meu lado É um lado bem assim Simples É que talvez seja Uma lição Que as pessoas Que A gente não é famoso A gente é mais ou menos popular Conhecido As pessoas conhecem Pelo trampo E tal Pelo tipo de função Nós não somos celebridades É como as pessoas Mas assim Eu gosto muito Do que assim Pô, você tá bem? Não se leva muito a sério Não se leva muito a sério Como pessoa Como CNPJ Como CPF Como pessoa física Claro que eu me levo a sério O que eu falo É o que eu acho Se eu brigar com você Discutir com você Disguardar de você Sobre um assunto Eu tô dando a minha opinião Sim E vai brigar por ela E não sou radicalmente Imutável Sim Porque também foi uma coisa Que você me falou E eu cito sempre Futebol Eu acho isso Você acha aquilo Nenhum dos dois tá certo Nenhum dos dois tá errado Futebol Principalmente o futebol E não é só o futebol Não Um monte de coisa Não na vida Então eu acho que o meu lado bem É assim É uma linha Sabe O que é que tem No teu lado bem Pô, tem yesterday Tem olha do Roberto Carlos Que é bonita Mas é simples Não é nada Tem Sonny Ferailha Que não é a música mais legal Dos Titãs Mas é a primeira Por mais que eles ficaram Sem cantar Eles guardam um pouquinho Guardam no coração Eu acho que é assim É simplesinho E é verdade Isso que ele falou Porque nós viajamos Por muito tempo Eu sou parecido com ele A gente não exigia luxo A gente pegava o que tinha O carro é esse Beleza, ok Exatamente O hotel é esse Ah, beleza Quando mais você Porra, dá um arzinho Condicionado Que nós somos Um presidente prudente De carro E já fomos um monte Muitas vezes Mas na volta tem avião O que é a volta É legal A ida é divertida A ida é fácil Depois do jogo voltar É complicado Então é assim O nosso comportamento Sempre foi esse O lado B é muito parecido É isso mesmo Valeu, Kleber Você curtiu? Muito Então beleza É isso aí É isso aí, pessoal Que a gente pode tudo O que é isso aí? O que é isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí? Legenda por Sônia Ruberti